Ah, já temos o Champions de volta a Lisboa. Assim é que é, por sempre. É sério? Como está? A 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